Música Esses caras quando falam isso, que joga de um lado e vai pro outro, parece que a camisa do São Paulo é uma camisa que não tem peso nenhum, não vale nada Ele mesmo rebaixa a grandeza do time que ele tá vestindo a camisa A camisa do São Paulo é tão grande quanto a do Corinthians Você vai entender que a do Corinthians é maior É isso Eu entendi isso Ficou claro Quando ele fala isso, passa bem Eu tô tentando lembrar quem foi o treinador Eu acho que foi o Oswaldo, que falou a mesma coisa Eu já estive no Corinthians, criou uma polêmica Não foi humano, foi humano, justamente O Mano falou exatamente isso Eu já estive no Corinthians e aí criou aquela polêmica Os Oswaldo também falou no jogo contra o Fluminense